O próximo atleta é o atleta número 95, Lucas Marques, do treinador Najar. O próximo atleta número 95, Lucas Marques, do treinador. O próximo atleta é o atleta Lucas Pinheiro de Oliveira, do treinador Mirio Barbosa. O próximo atleta número 95, Lucas Marques, do treinador. O próximo atleta número 95, Lucas Marques, do treinador. O próximo atleta número 95, Lucas Marques, do treinador. O treinador Tiago Silva. O próximo atleta número 95, Lucas Marques, do treinador. O 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 treinador. André Cavalcante de Oliveira Treinador Miro Barbosa Atleta 94 Felipe da Silva Craveiro Tim Rick Nutri Atleta 95 Lucas Marques Cunha Treinador Najá Atleta 96 Lucas Pinheiro Treinador Rafa Carvalho E atleta 97 Williams Barbosa Do treinador Thiago Silva Boa tarde atletas Duplo bíceps Expansão dorsal Bíceps e peitoral De costas duplo bíceps De frente, de frente Oi Eduardo Ajuda aí por favor Tem um espaço enorme aí pessoal Vamos lá Ajuda aí por favor Faz o seguinte Chega um pouco mais pro lado Isso Podem dar vocês todos um passo pra trás Deem um passo pra trás Pode dar mais um passo pra trás Isso Agora vamos lá Chega um pouco pro lado direito de vocês Mais um pouco Pode chegar mais um pouco Todos vocês Isso Beleza Vamos lá O espaço tá suficiente Pra vocês fazerem as coisas Vamos lá Sem se tocarem Vamos lá Duplo bíceps de costas Expansão de dorsal Tríceps lateral Tríceps lateral Abdominais e coxas Semi relaxados Atleta 96 Troca com 97 Por favor 96 Chega um pouco pro lado Por favor 85 Chega um pouquinho pro lado Pessoal Por favor Sem se tocarem Ok Duplo bíceps Expansão de dorsal Bíceps Bíceps e peitoral De costas duplo bíceps Expansão de dorsal Tríceps lateral Abdominais e coxas Abdominais e coxas Semi relaxados Obrigado Obrigado Atletas Atletas Saem aqui pela lateral direita Do palco E aguardem o resultado Desfilando 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 Pega a ordem Por favor Pode vir Pode vir Pode vir Vem desfilando Caminhando pela frente Em quinto lugar Em quinto lugar É o atleta número 85 André Cavalcante Do treinador Miro Barbosa 85 Em quinto lugar Em quinto lugar É o atleta É o atleta Williams Barbosa Do Santos Do treinador Thiago Silva E em primeiro lugar E em primeiro lugar O campeão É o atleta Número 95 Lucas Marques Cunha Do treinador Naja Apenas o atleta campeão Desculpa A todos os atletas Por favor Para tirar foto Em grupo Apenas o campeão Por favor Gostaria de pedir Que todos os campeões Dessa categoria Ficassem aqui no palco Para disputar o overall Apenas o campeão